Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, com a graça de Deus. Espero que todos estejam aí, desfrutando de saúde. Resolvi fazer um resumo da semana aqui, um resumo de notícias boas, tá gente? Vamos falar de boas coisas. Estamos falando muito de coisa ruim e deixando as coisas boas de lado, que vem acontecendo bastante aí, mas que são pouco divulgadas. Então eu separei algumas notícias aqui para fazer um resumão, para que vocês tenham noção do que está ocorrendo de bom no país, tá certo? Eu vou pôr na tela já as notícias, porque são cinco notícias aqui boas, tá? Vamos lá. Aumento da eficiência do Estado, transformação digital de 858 serviços. O que acontece? O Brasil é um país atrasado nesse quesito de digitalização de serviços. O que precisa ser feito? Aumentar a oferta de serviços digitais para os cidadãos. Com isso você pode reduzir o peso e o tamanho do Estado. você pode deixar de contratar novos profissionais ou deixar de contratar novos funcionários públicos e economizar com isso o dinheiro que o Estado gasta com o pagamento de funcionários, com a remuneração. É uma excelente ideia e que vem sendo bem implementada aí pelo governo, desde que Bolsonaro assumiu, tá certo? Desde o início do governo Bolsonaro, a população conta com a transformação digital de 858 serviços, aproximando-se cada vez mais da meta de mil serviços que serão digitalizados no bienio 2019-2020. Benefícios à população. A transformação de serviços facilita a vida do cidadão que cada vez mais tem acesso a serviço público pela internet, sem precisar se deslocar e pegar filas, economizando tempo e dinheiro. Estima-se que a população deixará de gastar R$ 1,8 bilhão com deslocamentos até os órgãos públicos e contratação de despachantes. O governo também economiza, já que poupa infraestrutura logística e insumos no serviço de trabalho. destacam-se no esforço concentrado e iniciado por conta da pandemia do novo coronavírus, os seguintes serviços transformados. Solicitação de restituição da multa do DENIT diretamente no portal da instituição, procedimento que antes era realizado presencialmente ou pelos correios. Solicitação de seguro-desemprego do empregado doméstico. 18 serviços da ANVISA. Crédito Terra Brasil do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Além dos serviços transformados, foi concluída a migração de 55 portais para a plataforma que unificará todos os sites do governo federal. Transforma Gov, Identidade Civil, Revogaço, Fortalecimento da Ética Pública e Prevenção à Corrupção. Eles dizem que o Bolsonaro não combate à corrupção, hein? O MBL fala, ah, o Bolsonaro abandonou o combate à corrupção. Ah, tomar banho. É... edição de normas no enfrentamento à Covid-19, tá? E tem aqui, ó, emendas constitucionais. É uma reportagem grande, não dá pra gente ler tudo, porque senão só ela tomaria o vídeo todo, tá certo? Então, ó, vocês podem ver, vocês podem acessar isso aonde? no www.gov.br, tá? Aliás, www... vou colocar aqui na tela mais fácil, aqui, ó, .gov.br, tá certo? Você digitando no Google brasil.gov, você vai acessar esse portal. Outra grande notícia. Auxílio emergencial chega a 60% da população brasileira. Eles dizem, olha, o governo Bolsonaro não faz nada no combate à Covid-19. Bolsonaro genocida. Ah, e o Bozo quer matar todo mundo. Mas aqui, como que eles vão refutar isso? Auxílio emergencial chegando a 60% da população brasileira. Mais da metade da população brasileira está recebendo auxílio por conta da pandemia. Ó, mais de 66 milhões de pessoas receberam diretamente o auxílio emergencial desde abril. A iniciativa apoia famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica neste período de Covid-19. Se contabilizar o número de integrantes da família, o benefício chega a mais de 126 milhões de pessoas, ou seja, 60% da população brasileira, de acordo com o Ministério da Cidadania. Até agosto, 166,4 bilhões já foram destinados. Segundo a Caixa, um valor que, além de ajudar no dia a dia de famílias, estimula a economia local. O governo repassa parcelas que variam de R$ 600 a R$ 1.200,00, a depender do perfil do inscrito. Inicialmente previsto para três parcelas, o auxílio emergencial foi prorrogado por mais dois meses. Ou seja, cada pessoa recebe por cinco meses. O benefício é destinado a trabalhadores informais, desempregados, microempreendedores individuais, de famílias de baixa renda e trabalhadores intermitentes e nativos por conta da chegada do Covid-19 ao país. Pelo menos 75% dos atendidos no programa são da região Nordeste e Norte. Segundo o Ministério, dos beneficiários, o governo registra 151 mil indígenas. O número é referente aos indígenas cadastrados no programa Bolsa Família e no cadastro único para programas sociais do governo. Criança Feliz, Bolsa Família, assistência a vulneráveis durante o período do Covid-19. Tudo isso você vai encontrar, vocês podem ver que é uma reportagem extensa, não dá para ler tudo, porque também tomaria um vídeo todo aí, tá certo? E a gente não pode exagerar no tamanho do vídeo. Mais uma boa notícia. Banco Central mostra indicadores socioeconômicos positivos. Brasil é um dos países que terá melhor recuperação da crise entre os países emergentes. Em apresentação para investidores do Bank of America, nesta quarta-feira, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, trouxe dados e projeções que indicam que a economia brasileira mostra uma recuperação mais rápida do que a de outros países emergentes. Diversos setores econômicos foram duramente afetados pela crise de saúde provocada pelo novo coronavírus. Nas projeções para o Produto Interno Bruto de 2020, a recessão econômica do Brasil deverá ficar em 5,6%, uma das menores entre países emergentes. No México, a queda do PIB será de 10,5%, na Argentina de 9,9%. Segundo os dados apresentados, o cenário para as economias emergências segue exigindo cautela. No entanto, o Brasil apresenta indicadores mais favoráveis quando comparado a países como o México, África do Sul, Índia e Rússia. O Índice de Gerentes de Compras, PMI, um indicador da saúde econômica do setor de indústrias de manufaturas do país, em julho foi de 58,2%, o maior entre os emergentes. Então está aqui o gráfico do PMI e você vai encontrar diversos outros gráficos. Para quem gosta desse tipo de notícia, também está no brasil.gov.br. Aqui, ó, agronegócio. A apresentação destacou a atuação do agronegócio para a recuperação do país. Está aqui, ó. E realmente o agronegócio é uma coisa impressionante no Brasil. E se Deus quiser, com investimentos aí vai crescer muito mais, tá? Então você vai ver aqui, ó, concessão de crédito rural. Tem diversos gráficos que você pode estar fazendo a leitura aí. Brasil já tem mais de 2,6 milhões de pessoas recuperadas do Covid. Pois é, dizem que o governo, olha, o governo federal não está fazendo nada. O governo federal brigou para distribuir cloroquina para a população. Brigou para que as pessoas seguissem um protocolo onde, tratando precocemente, o índice de mortalidade diminui. Dizem que temos 100 mil pessoas, mais de 100 mil pessoas mortas. Eu discordo desse número. E eu vou mostrar para vocês o porquê que eu discordo. Se você for aqui, ó, no portal da transparência do registro civil. Vou colocar aqui, vou baixar aqui para vocês verem, ó. Está vendo aqui, ó? Portal da transparência do registro civil. É um especial, o especial do Covid aí, tá? Então, ó, você vai ter gráficos aqui também para fazer a leitura. Você vai ver as causas de morte. Você vai ver que o Covid matou. Mas não como outras doenças aí. Não concordo que tenha 100 mil e eu vou mostrar porquê. Aqui embaixo, no final da página aqui, eles colocam tudo que eles fazem e como eles fazem. Então, eles, é, para considerar uma morte por Covid-19, tá? Aqui, ó, na condição 1. O que é necessário, ó? Quando, na DO, é, declaração de óbito, tá? Quando na declaração de óbito houver menção de Covid-19, coronavírus, novo coronavírus, considerou-se como causa Covid-19. O que que acontece? Pessoas que morreram em um acidente de carro, por exemplo. Pessoas que sofreram um acidente de carro, foi socorrida, fizeram todos os procedimentos, inclusive teste de Covid-19. A pessoa deu como positivo. Então, além do fato dele ter se acidentado, eles vão colocar na declaração de óbito Covid-19. Será considerada Covid-19 como ocorreu com um motoboy aí no Pará. Ele sofreu um acidente de moto, era sintomático ao Covid-19, foi testado positivo e foi dado como causa da morte o Covid-19. Uma pessoa morreu, por exemplo, de pneumonia ou, por exemplo, de efisema pulmonar. A pessoa tem o efisema, morreu por conta daquilo, mas tinha testado positivo para Covid. Considerar-se-á Covid-19. Então, pareceu Covid na declaração de óbito, eles consideram Covid-19. O que, para mim, é errado. Porque eu tenho conhecido que morreu, ele tinha cirrose, ele tinha problema renal, ele estava com os rintos paralisados, além da cirrose, tinha hepatite, tinha diversas doenças. Estava fazendo hemodiálise, não resistiu à sessão de hemodiálise. Após a sessão de hemodiálise, passou mal, teve uma parada cardiorrespiratória e veio a falecer. Dizem que estava com Covid-19. O que aconteceu? Covid-19. Vai entrar como Covid-19 a morte dele. Porque está na declaração de óbito, Covid-19, junto com diversas outras causas que levaram realmente à morte. Mas o Covid-19 está destacado e ele vai ser considerado como a principal causa. Então, não venham me dizer que morreu 100 mil pessoas, porque não morreu. A boa notícia é aqui. Mais de 2 milhões e 600 mil pessoas recuperadas de Covid. Eu fui pesquisar no Google. Está aqui. Casos de Covid no mundo. Até agora, 23 milhões e 120 mil e 830. Recuperados, 14 milhões e 842 mil e 832. 802 mil mortes. País que mais tem recuperados. Estados Unidos, 2 milhões e 932 mil e 26. É o país que mais testa no mundo, por isso tem mais casos. 5 milhões de casos. 5 milhões e 752 mil e 782. Teve 178 mil mortes. Brasil, 3 milhões e 582 mil e 698 casos. São 2 milhões e 709 mil e 638 pessoas recuperadas. 114 mil e 267 óbitos. Eu discordo desse número de óbitos. Por que eu discordo? Já expliquei aí para vocês. Não vejo como causa da morte de Covid uma pessoa que se acidentou, uma pessoa que teve um derrame e coisas do gênero. Mas, para a questão de números, é considerado Covid-19. O que eu acho errado. A boa notícia é que já quase 3 milhões de pessoas estão curadas do Covid, recuperadas. Mas, ninguém fala dos recuperados. Por que? Porque ele não vai dar ibope, não vai bater no governo. Pelo contrário, você falando dos recuperados, você está favorecendo o governo. Então, eles vão enrolar e não vão falar disso. Vão falar do quê? Dos mortos. O que chama atenção é os mortos. O que traz ibope é os mortos. Então, é o que eles vão fazer. Eles querem derrubar a presidência, mas acabam fortalecendo a presidência com isso. Por quê? Vemos esses números disponíveis na internet. Pessoas como eu, vêm e mostram a vocês. E a gente acaba informando as pessoas. Por isso que é tão importante, e a gente pede tanto, para que vocês compartilhem e comentem os vídeos. Porque os comentários geram engajamento. E o YouTube acaba recomendando as outras pessoas. Por isso que a gente insiste tanto em falar sempre para vocês fazerem esse tipo de coisa. Deixe o like, compartilhe, se inscreva no canal. Que é para a gente ter relevância e chegar ao maior número de pessoas possível. Então, essas foram as notícias que eu separei. Passou um pouquinho do que eu queria fazer. O tempo do vídeo. Mas, espero que vocês tenham gostado. E que vocês procurem ver as coisas boas. Vamos deixar um pouquinho as coisas ruins de lado, tá certo? Um grande abraço aí. E que Deus abençoe a todos.